M.C.I.T.N.K. Você me enganou Que é sacanagem Não sabe amar Já é Se é pra ser bandida, amor Agora eu vou esculachar Vou jogar, vou jogar minha raba pro ar 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 Se quiser beijar, eu beijo Se quiser sarra, eu sato Se quiser sentar, eu sato Ninguém vai me segurar Se quiser beijar, eu beijo Se quiser sarra, eu sato Se quiser sentar, eu sato Ninguém vai me segurar Não adianta vir com essa historinha De me chamar de pretinha Dizer que quer namorar Para de palhaçada Que eu já tô desbloqueada E ninguém vai me segurar Vou jogar, vou jogar minha rabo a pua Se eu quiser beijar eu beijo Se eu quiser sarrar eu sarro Se eu quiser sentar eu sento Se eu quiser beijar eu beijo Se eu quiser sarrar eu sarro Se eu quiser sentar eu sento Ninguém vai me segurar Se eu quiser beijar eu beijo Se eu quiser sarrar eu sarro Se eu quiser sentar eu sento Ninguém vai me segurar A CIDADE NO BRASIL